Música 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 Nuncai, fai, ki, hoku loto, no uinai fonuihe kinohaa, Pai moi, ha, ha, oi anga-hala, Kapo tegei me teki a teia, Vaga molmo lei, ho anga-hala, Pai tegei toki iloa ja fie fia, Pai tegei toki hiva, ha, geko a uu. Tatoa kodou nipel, anahil me anikotoa pene Vena o talamai ia pehau, se kau agibelo moitangatani Hono mo teladul, anahilka vena mafalsiat Vena bo e pola, kianahala A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL